Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cepel Penas de GMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade e dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. A pandemia continua a ser a protagonista no palco mundial em 2021. As vacinas deram a esperança que faltava. Em Portugal, o Serviço Nacional de Saúde respondeu à crise de saúde pública, mas ficaram a nu às fragilidades do sistema. Os certificados ganharam relevo na vida do dia a dia, permitindo o acesso a restaurantes, viazes e outros eventos sociais. Vamos então acompanhar uma reportagem sobre o tema em Portugal. A pandemia continua a ser a protagonista no palco mundial em 2021. Em Portugal, o ano começou com o país novamente confinado, lutando contra a vaga de infecções e mortes causadas pela Covid-19. As vacinas deram a esperança que faltava. Se o Serviço Nacional de Saúde recomenda, acho que é importante. Se as pessoas estiverem vacinadas, e sobretudo os mais jovens, que será possível ter uma vida o mais normal possível. Obviamente fiquei um pouco ansioso, mas acho que é fantástico para todos nós. Com o vice-almirante Gouveia Mel na linha da frente, Portugal conseguiu vacinar quase 90% da população até ao final do ano, o que valeu ao país elogiosal em fronteiras. Eu vou despirar este camuflado quando sentir que, de alguma forma, ganhamos a guerra, ou pelo menos não a conseguimos fazer melhor. Eu vou na rua, as pessoas agradecem-me. A generalidade das pessoas tem uma atitude muito generosa para comigo. E eu, ao fim do cabo, também represento aqui um grupo de militares e de enfermeiros, os TAI 5.000 que trabalharam nisto. Vacinas à parte foram depois os certificados que garantiram o passaporte para o regresso ao dia-a-dia, permitindo acesso a restaurantes, viagens, casamentos e muitos outros eventos. O Serviço Nacional de Saúde respondeu à crise de saúde pública, mas ficaram a nu as fragilidades do sistema. Antes da vacinação maciça, Portugal viveu dias de aflição num cenário nunca antes visto. Os hospitais viveram dias caóticos, situações de ruptura, com dezenas de ambulâncias com doentes graves a aguardarem às portas das urgências. Com a preocupante situação, o país pediu socorro à Alemanha, que respondeu com profissionais de saúde, ventiladores e camas hospitalares. Mas como uma desgraça nunca vem só, a juntar à crise pandémica, juntou-se uma crise política, o fim da geringonça. Foi sem surpresa que a proposta do Orçamento do Estado para 2022 foi chumbada pela direita e pelos antigos parceiros à esquerda. 1.254 dias depois do seu início, a geringonça caiu e pela primeira vez na história da democracia, o Orçamento do Estado ficou na gaveta. O país entra em crise e prepara-se para eleições antecipadas, pondo fim a um ciclo político, num ano essencialmente eleitoral. Os portugueses foram chamados às urnas por duas vezes. Primeiro, as presidenciais, com a reeleição de Marcelo Rebelo de Sousa, tornando-se o primeiro candidato presidencial a conseguir ganhar em todos os conselhos do país. Depois, as eleições autárquicas. Carlos Moedas ganhou em Lisboa, Rui Moreira perdeu a maioria no Porto e Louros passou da CDU para o PS. Se o cenário político fez tremer Portugal, o económico também já conheceu dias melhores. Os bancos portugueses continuaram a perder centenas de trabalhadores e a encerrar dezenas de balcões, um movimento que acontece desde 2019. Dificuldades económicas que afetaram a indústria, o comércio, empresários e trabalhadores. Para ajudar os Estados-membros nos custos da resposta à pandemia, a União Europeia está a apoiar diretamente a recuperação económica e social com a famosa bazuca europeia. Para Portugal, o Plano de Recuperação e Resiliência ascende a mais de 16 mil milhões de euros. Pela quarta vez, Portugal assumiu a presidência do Conselho da União Europeia. Ponto alto foi a Cimeira Social, que teve no centro da agenda o Pilar Europeu dos Direitos Sociais e que prevê três grandes metas para 2030. Ter pelo menos 78% da população empregada, formar anualmente 60% dos trabalhadores e retirar 15 milhões de pessoas da pobreza e a exclusão social. Num ano marcado pela corrida contra o tempo, entre derrotas e vitórias, Portugal foi à luta e fez história. Esperar que o desemprego não aumente. Eu acho que é boa ideia trazer peças especiais. Transportemos com honra o bom nome de Portugal. É a decisão mais difícil que estou a tomar na minha carreira desportiva. A minha única maneira de agradecer ao povo português e ao país é trazendo medalhas e grandes resultados. Meti Portugal no pódio, é excepcional. Estou à procura, a sentir o peso da medalha, porque ontem fui subir ao pódio. Trabalhei bastante para o seu objetivo, consegui o bronze, estou feliz. Eu disse que desse trabalho, eu disse, tomei decisões, estou consciente delas e acho que os dão. Isto é divino. Eu digo uma coisa. Em Portugal, as farmácias venderam mais de 1,3 milhões de autotestes a Covid-19 na última semana. Bateram um novo recorde, realizando mais de 101 mil testes rápidos de antigênio. A venda de autotestes e a realização de testes rápidos de antigênio têm batido recordes. Em dezembro, as farmácias venderam mais de 2,7 milhões de autotestes ao SARS-CoV-2, sendo que mais de metade foi dispensada na última semana. Só na sexta-feira foram realizados mais de 101 mil testes rápidos de antigênio. Nos últimos dias, tornou-se difícil encontrar uma farmácia ou laboratório clínico sem fila à porta. A aproximação do dia de Natal e das reuniões familiares fez disparar a procura de testes face às novas restrições impostas no combate à pandemia. Houve um aumento bastante significativo nas últimas duas a três semanas. Nós começámos com a volta de 600 farmácias e neste momento já são mais de 1.300 farmácias que disponibilizam testes gratuitos à população, testes rápidos de antigênio. Nós tentamos efetivamente sensibilizar a população para só levar os testes que são necessários para esta altura, porque os testes estão constantemente a ser repostos. Só que se há um pico muito grande, as pessoas começam a ficar nervosas por não poderem aceder a autotestes. Querem logo levar uma grande quantidade e, portanto, o estoque vai sendo reposto, vai sendo esgotado com maior velocidade. No centro de testagem improvisado, instalado na Praça dos Restauradores em Lisboa, a fila contava com 65 pessoas. É período de viagem. Estamos de férias, então vamos viajar para a Serra da Estrela e curtir. Queremos ter um Natal seguro, então já que é para ser assim, tem que ser assim. Não é automotivo. Esta semana o governo decidiu alterar as regras, estabelecendo que na altura do Natal e do fim de ano era obrigatório apresentar teste negativo para entrar em restaurantes ou hotéis. O primeiro-ministro de Portugal salientou que a guerra contra a Covid-19 ainda não acabou. Costa considera que é fundamental prosseguir o reforço vacinal em Portugal. O chefe do Executivo elusiu o trabalho dos profissionais de saúde e a resposta do SNS. Este é o segundo Natal que vivemos em pandemia. Mais um Natal que temos de viver com todas as cautelas. Porque o melhor presente que podemos oferecer a qualquer um dos nossos familiares e aos nossos amigos é proteger a sua saúde. Bem sei que nem sempre é fácil. Há um ano eu próprio passei a minha noite de Natal em solidão, em isolamento profilático, longe da minha mulher, dos meus filhos, da minha mãe, de toda a minha família. Mas sei, todos sabemos, que difícil, verdadeiramente difícil, é a dor de quem sofre a perda de um ente querido ou as provações de quem está doente, tantas vezes crescendo de internamento hospitalar. São estas dores e estas provações que nenhum de nós quer sofrer e que todos desejamos que os que nos são mais queridos nunca sofram. Nestes quase dois anos de pandemia, todos aprendemos que cada um de nós só se protege protegendo os outros. E é este espírito fraterno e solidário que tem reforçado o nosso sentido de comunidade. E nunca será demais agradecer o extraordinário civismo dos portugueses, na adoção das medidas de segurança ou na adesão em massa à vacinação. Faz depois de amanhã um ano que se iniciou o processo de vacinação. O nosso primeiro vacinado foi o professor António Sarmento, médico veterano do Hospital de São João, que nos deu a todos o exemplo do que era necessário fazer. Foi um gesto de maior importância para reforçar a confiança e a motivação de todo o país. Desde então, quase toda a população maior de 12 anos está vacinada. E já há 2 milhões e meio de pessoas receberam a dose de reforço e iniciámos a vacinação das crianças entre os 11 e os 5 anos. Depois do incansável trabalho em 2020, depois da dramática vaga que tiveram de enfrentar em janeiro e fora deste ano, os profissionais de saúde foram mais uma vez inexedíveis. E neste caso, muito em especial os enfermeiros, na notável operação de vacinação. Sei bem que posso falar em nome de todos os portugueses, sem exceção, dirigindo a todos os profissionais de saúde. Um muito, muito obrigado. A vivência tão intensa destes 2 anos neste posto de comando só reforçou em mim o meu orgulho nos portugueses e a minha confiança no nosso Serviço Nacional de Saúde. A vacina provou ser a arma mais eficaz no combate à pandemia. Foi uma extraordinária vitória da ciência. Mas esta guerra ainda não acabou. Como sabemos, há milhões de seres humanos em todo o mundo e em que ainda não tiveram acesso à vacina. E enquanto assim for, o vírus continuará ativo e persistirá o risco de se transformar em novas variantes. Por isso, é fundamental acelerar a vacinação à escala global e prosseguir o reforço vacinal aqui, em Portugal. A pandemia não afetou só a nossa saúde. Tem tido um impacto brutal na nossa sociedade, no dia-a-dia da nossa vida, no processo formativo das nossas crianças e na solidão dos idosos, na prática do desporto amador ou de formação, em todo o setor da cultura, na atividade das empresas, no emprego, no rendimento das famílias. As escolas, as entidades do setor social e solidário, as autarquias locais, o Estado e a União Europeia fizeram o possível, e até o que tantas vezes parecia impossível, para acorrer a todos nas diversas vicissitudes que enfrentaram. Seguramente, não conseguimos chegar sempre a tempo, nem serámos ainda todas as feridas. Apesar do emprego já ter recuperado plenamente e de termos retomado um crescimento robusto, não podemos perder o foco no esforço nacional de recuperação. E devemos fazê-lo com a confiança de um povo, que tendo superado cada etapa desta pandemia, é capaz de se superar, de encarar o futuro com esperança, continuando a ser extraordinário nos tempos de normalidade e tranquilidade, porque todos ansiamos. Portuguesas e portugueses, teria muito mais a dizer-vos, mas neste período pré-eleitoral, o Primeiro-Ministro tem o especial dever de ser cometido. Por isso, concentro-me no que mais nos preocupa e a todos nos une, o combate à pandemia. Concluo desejando um Feliz Natal, com uma palavra de saudade para as comunidades portuguesas residentes no estrangeiro e de especial reconhecimento para todos os que nesta noite estão a trabalhar, nos hospitais, nos lares, nas Forças de Segurança, nas Forças Armadas, nos serviços de transporte e tantas e tantas outras atividades de trabalho contido. A todas e a todos, desejo um próspero ano novo. O Ministro das Finanças de Portugal afirmou que o país vai conseguir fechar o ano de 2021 com um déficit dentro da previsão de 4,3%. João Leão admitiu que se houver desvios, será para ficar abaixo daquela meta. Até setembro deste ano, Portugal reduziu o déficit orçamental para 2,5% do PIB. É uma redução muito expressiva de déficit orçamental de 3.700 milhões de euros face a um ano atrás. Se nos focarmos apenas no terceiro trimestre, verificou-se mesmo um excedente orçamental de 3,5% do PIB. O que está associado a este ser um trimestre em que o saldo é habitualmente melhor e do Estado ter beneficiado de uma receita extraordinária de 1.100 milhões de euros de acertos de juros dos empréstimos do Programa de Ajustamento. Estes dados permitem-nos, desde já, garantir que no conjunto do ano de 2021, Portugal vai mais uma vez cumprir as metas orçamentais com que nos comprometemos com os portugueses e assegurar uma redução do déficit orçamental para 4,3% do PIB. É um resultado muito positivo para Portugal e que assenta na forte recuperação da economia do emprego que atingiu neste trimestre o valor mais alto da última década. Estes resultados foram possíveis porque, desde o início, não hesitámos no combate à pandemia e nos apoios às empresas e às famílias. O ministro das Finanças de Portugal afirmou que a TAP vai receber já esta semana uma injeção de cerca de 530 milhões de euros. O anúncio surge depois de Bruxelas ter dado luz verde ao plano de reestruturação da transportadora. A TAP, com o sucesso na aprovação do Programa de Reestruturação da TAP, vamos agora na próxima semana injetar mais cerca de 530 milhões de euros na TAP. E os 530 milhões de euros também ajudam a justificar porque é que no quarto trimestre o desempenho das contas públicas vai ser diferente do terceiro trimestre, mas permite-nos também assegurar nas nossas contas que no final do ano vamos atingir os 4,3% e cumprir mais uma vez a meta definida. Para além disso, no quarto trimestre nós tivemos também medidas extraordinárias para ajudar a combater alguns efeitos que vieram na sequência da pandemia, nomeadamente o aumento do preço que se estava a sentir no mercado grossista da eletricidade. Só aí temos um efeito de, ao longo do ano, e que sim tem particular incidência no quarto trimestre, cerca de 500 milhões de euros com impacto nas contas públicas para conter o preço na eletricidade. E, por outro lado, houve outras medidas que tomámos de natureza extraordinária, também agora no último mês, que também estão agora refletidas nas contas. Medidas que tomámos, nomeadamente no número de testes que estamos a realizar, medidas também que tomámos, portanto, em Portugal agora estamos a tomar medidas também de apoio aos setores que foram abrangidos, nomeadamente no setor dos bares e das discotecas que vai ter o acesso ao lay-off para suportar as despesas e outras medidas no âmbito da pandemia. A FEMPROF afirmou que o sistema científico em Portugal tem pés de barro. O sistema científico nacional, que tão elogiado é e aparentemente promovido pelo seu ministro Mano Eleitor, pelo primeiro-ministro, enfim, pelo governo, tem de facto pés de barro, neste caso um barro que é amassado numa massa chamada precariedade e, portanto, com tudo aquilo que é precário corre o risco de facto de excluir. A FEMPROF vai fazer chegar à Comissão Europeia precisamente um documento também, porque sabemos que o governo vai tentar dar a volta ao problema e fazer de contas que não existe problema e vamos enviar, está já em fase de elaboração, um documento à Comissão Europeia, onde para além da questão dos docentes, do pré-escolar básico e secundário, também colocaremos as questões que têm a ver com os docentes ou ensino superior e os investigadores, para que possa haver uma intervenção da Comissão, no sentido de obrigar o Estado português a cumprir as diretivas, já que quando elas são negativas são nos impostos, quando são positivas dão-lhes a volta. Pelo menos há 30 casos já devidamente deferidos de investigadores que continuam, sem se perceber porquê, por ser homologado pelo Ministro das Finanças. Já colocámos isto ao Ministro Manuel Heitor, na última reunião que tivemos com ele, o Ministro Manuel Heitor disse-nos que não sabia porquê que as finanças não homologavam estes casos, inclusivamente dizendo-nos, bom, e se a FEMPROF fizer uma manifestação à porta do Ministério das Finanças para resolver estes casos, eu estarei lá. Portanto, é aquela coisa, Sr. Ministro, e portanto nós estamos a contar com o Sr. Ministro à porta do Ministério das Finanças no dia 12 de janeiro. A FEMPROF defende o regresso até estase nas escolas de Portugal. Há uma coisa que nós não temos dúvidas nenhumas, é que se o ensino voltar novamente a ser um ensino remoto de emergência, portanto o chamado ensino à distância, nós já conhecemos todos os prejuízos que daí decorrem e, sobretudo, em determinadas faixas etárias. O mais simples é sempre que fecha-se mais um tempo e o mais difícil, por vezes, é tentar fazer tudo o que tem que ser feito para ver se não é necessário encerrar. E, portanto, nós, para já, gostaríamos de ter acesso, ainda esta semana já o dissemos, à situação efetiva que existe nas escolas e, uma vez mais, o Ministério da Educação recusa-se a fornecer esses dados. Será indispensável voltar à testagem regular nas escolas, ou seja, a testagem não pode só ser feita quando se detectam casos e então vão-se fazer testes a ver se há mais algum, não. Haver uma testagem regular, periódica, nas escolas, independentemente de haver ou não casos para os detectar, até porque o que temos ouvido dizer é que agora esta nova variante sendo muito de contágio mais elevado, por um lado. Por outro lado, também há menos sintomas e, portanto, pode não se saber que ela está a circular. E, por outro lado, a vacinação, as pessoas deveriam ser chamadas agora a serem vacinadas com a dose de reforço nestes dias até a abertura. Se excepcionalmente tiver de haver algum encerramento, pelo menos que isso não aconteça para os alunos, as crianças mais novas. Durante a celebração, o Cardel Patriarca de Lisboa deixou uma mensagem de Natal. Vamos, em seguida, acompanhar. Muito boa noite e um santo Natal para todos, em especial para quem esteja só, afastado dos céus, doente. E, neste Natal, eu gostaria de chamar a vossa e a minha atenção, muito especialmente para o presépio, exatamente para o presépio, porque tantas vezes o fazemos nas nossas casas, nas nossas ruas, nas nossas montras, nas nossas igrejas, mas não sei se alguma vez conseguiremos tirar completamente tudo aquilo que ele nos diz, o presépio de Jesus. E também não sei se nós conseguiremos, alguma vez, avaliar totalmente a influência que esta representação teve na nossa cultura, na nossa maneira de sentir, no que diz respeito aos sentimentos mais profundos, concretamente ao sentido da vida e a tudo aquilo que se refira a Deus. porque, efetivamente, nesta tradição do presépio, como os evangelhos nos mostram o nascimento de Jesus, há esta imensa novidade de tudo aquilo que é divino se fazer humano e tão próximo, tão pequenino e tão frágil. E, como isto, é que eu vou por influenciar a nossa própria visão das coisas, mesmo para além das fronteiras confeccionais estritas, ou seja, termos atenção ao imenso, no mais pequeno, ao divino, no humano, à grandeza de Deus, na fragilidade em que a vida acontece a cada um e que, mais tarde ou mais cedo, nos toca a todos, direto ou indiretamente. E, por isso, o presépio, a lição do presépio, de um Deus representado assim, numa criança que nem sequer nasce numa casa normal, porque não havia lugar para ele na hospedaria e teve que nascer precisamente aí, numa majestora, num presépio, tudo isto é uma lição enorme que depois nos dá uma outra maneira de ver a vida, de estar atento às coisas e à grandeza delas, na mais pequena e mais frágil das circunstâncias. E, por isso, eu gostaria, para todos, vós e para mim também, de ter muito presente neste Natal de 2021, o presépio, o nascimento de Jesus, como ele aconteceu e como ele continua a acontecer. Também é costume dizer-nos nesta altura, e é um bom sentimento, que bom seria se o Natal, com tudo aquilo que traz às sociedades, às famílias, e mesmo a quem não as tem, às famílias, nos traz, que fosse assim todos os dias. E pode ser, mas pode ser se for presépio. E se nós próprios não apenas montarmos presépios, mas também nos integrarmos neles, no grande presépio do mundo. Dou-vos alguns exemplos que nos estão particularmente próximos, e nesta altura do ano ainda mais, que são presépios vivos, como acontece na nossa cidade e mesmo para além dela. Estou-me a recordar, por exemplo, já lá há uns anos, uma religiosa passava por uma praça da nossa cidade, onde notava a persistência de várias pessoas sem abrigo. E começou a sentir aquilo como problema também seu. E então, como potencial um grupo, um grupo de reflexão e de oração, levou esta temática, digamos assim, para o seu grupo. Daí nasceu uma iniciativa que começou por distribuição de alimentos a essas pessoas, depois conseguiram um autocarro que lhes fosse dispensado e que esteve aí numa praça da nossa cidade durante bastante tempo, com postos de atendimento e até de primeiros corres para as pessoas em situação de sem abrigo. Depois organizaram grupos de voluntários que todas as noites, mesmo durante este tempo tão difícil da pandemia que ainda estamos a viver, não deixaram de ir ao encontro dessas pessoas em situação de sem abrigo para lhes dar alimento e companhia. A seguir, para muitas dessas pessoas que estavam dispostas a fazer um caminho de reintegração social, organizaram um e outro e agora já há três centros de recuperação e reintegração na vida social e até profissional na medida do possível. E tudo isto começou com uma atenção que uma pessoa e um pequenino grupo teve e resolveu fazer-se presépio na cidade, porque é assim que Deus continua presente nas nossas cidades. Nós estivemos do lado dele e à sua maneira, um presépio na cidade. Lembro-me de uma outra situação que também foi e continua a ser um presépio nesta cidade que partiu um grupo de pessoas com particular atenção àquelas mães que tinham bebés com muita dificuldade física ou mental e que não tinham possibilidades de cuidar dessas crianças. Então nasceu uma iniciativa que foi por diante e que neste momento já conseguiu acompanhar mães e crianças, mais de 500, e tudo isto apesar das dificuldades que são grandes, mas sobretudo com uma enorme generosidade do coração que fez destas pessoas e deste grupo um presépio na cidade. Uma outra circunstância seriam muitas aquelas que poderia partilhar convosco e que mostram com uma lição do presépio a uma lição para agora. Essa aconteceu não há muito tempo. Fui chamado por uma jovem mãe que estava numa unidade de cuidados paliativos, tinha tido um bebê há pouco tempo, uma bebê, e que tinha muita vontade de batizar a bebê. E isso eu podia lá ir. Ela sabia que não estaria muito mais tempo neste mundo, essa mãe, e lá fui. Estava ela, estava também o seu jovem marido, quiseram até celebrar um matrimónio católico, batizado da criança, e tudo aquilo tinha uma tal serenidade na maneira de acontecer, exatamente porque estava acompanhada, que eu não deixei de pensar quando ia aquele jovem casal e aquela bebê no presépio de Belém. Meus caros amigos, o presépio é disponível. Se nós o tivermos bem presentes e captarmos verdadeiramente a sua lição, nós próprios nos tornaremos também um presépio vivo para todas as pessoas que estão connosco e daquelas que nos abeirarmos. E pode ser já, pode ser hoje. Temos aí certamente à mão um telefone dos antigos ou um telemóvel de agora, que bom será um telefonema, uma companhia para quem esteja só, para quem esteja triste, para quem precisa de uma palavra. E então o presépio acontece, e então sim, então poderá ser Natal todos os dias. Um santo Natal para todos. Cidades muitas a partir desta imensa e aberta lição do presépio de Belém. Foram as informações dadas nesta edição? Até a próxima. Legenda por Sônia Ruberti